É. Eu estava em uma rua com minha cunhada e passando a mão no cabelo dela, olhei para o lado e tinha um touro rajado. Ele não me atacava, nem olhava, mas distante uma vaca. Tem continuação? Touro, né, macho, representa a questão da carne, né? É. Também dinheiro, prosperidade. E a vaca? Dinheiro e prosperidade, vida. Então você viu o touro, viu a vaca, mas nenhum nem ligou para você. E a questão de cabelo, vida, né? Cabelo da sua cunhada. Então cabelo, vivicitude, qualidade de vida. Touro, poder financeiro, né? Ele não atacou você, então poder financeiro. Mas ele nem ligava para você. E tem uma vaca. A vaca é sua vida em termos de abundância, felicidade. Vacas gordas, tempo abundante. A questão de dinheiro, e o touro é dinheiro também, mas a questão de ganhar, de abrir a porta. Um é energia masculina, outro é feminina. Todos dois gordos, todos dois pastando. Sabe quando estamos testando o freio do carro? Ele fazia exatamente isto. Tipo brincando de um lado para o outro. O touro era, então ele está te ameaçando, né? É, o touro ameaçando. Esse touro e essa vaca podem ser duas pessoas também. Podem ser dois espíritos ou duas situações. Os detalhes é que eu vou dizer. Então se ele está arriscando, chama-se riscar. Ele dá aquela carreira e dá aquele freio. Ele está dizendo, afaste-se. É uma ameaça. Então esse touro aí já não é bom, porque ele está te ameaçando. E a vaca faz isso também? Essa vaca pode ser uma pessoa, esse touro também. Tem que ver os detalhes. A vaca estava acompanhada de um senhor. Esses detalhes que às vezes deixa a desejar. Sim, a vaca está com que senhor? A vaca não riscava, não, né? Então o touro é quem ameaça. É tribulação, luta, ele ia ameaçando. E a vaca, sua vida financeira. Também pode ser duas pessoas. É, uma vaca e um boi. Dois amigos. A questão do cabelo da cunhada é a questão da vida na família. Cunhada, não foi cunhada? Diz tanto, não tenho mais detalhes. Pronto, então a vida da família, aí tem dois destaques, um touro e uma vaca. Esse touro e uma vaca, eu estou achando que são duas pessoas. O touro está te ameaçando, mas a vaca não tem ameaça. Mas tem um cara com ele. É da cunhada, é cunhada da família também. Cabelo da cunhada, cabelo do primo, está ligado à vida com a família. Você olhava o cabelo dela, o cabelo estava bonito, então a vida com a família. Essas duas, dois animais não são demônios. São pessoas. Agora eu queria saber quem é que estava com a vaca. Quem era que estava com a vaca? Era um homem, que tipo de homem? Então é duas pessoas da família. Uma agressiva e outra não. Então aí já muda a história. Mostra vida em família, cabelo, cunhada, e duas pessoas, uma vaca e um touro. O touro brabo e a vaca mansa. Estavam gordos? O cabelo era bonito. Então é bonito o relacionamento. É bom o relacionamento familiar. Agora tem uma ameaça aí de um touro brabo, ou seja, essa pessoa tem raiva de você, e tem a vaca. Agora resta o enigma do cara que estava com a vaca. É. Ele era vestido igual o senhor, pastor. Era com camisa manga comprida, né? A vaca não ameaçava não, né? Não. Em parte o sonho é bom. Vida e família, vida boa, cabelo bom. Esse touro é uma pessoa agressiva e está te ameaçando, mas a vaca é uma pessoa boa. E tem talvez um sacerdote, uma pessoa orientando essa pessoa. O perigo aí é o touro. Qual é o perigo? Só o touro. A vaca não oferece perigo. A vaca era calminha, era dia. Então, coisas de dia, coisas claras. Coisa de noite, coisas não claras. Desesperança. Então é de dia. Então o sonho é bom, mas mostra que tem uma pessoa agressiva e que não gosta muito de você. Quem é esse touro? Então pede a Deus, para Deus mostrar quem é esse touro brabo que não gosta de você e está te ameaçando, que ele dá aquela carreira e dá aquele freio. Para que você não se aproxime dele. Essa vaca também é uma pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa que pode te dar vantagens, uma pessoa que é amiga, que não te oferece perigo. Esse cara que está ao lado da vaca pode ser seu anjo, pode ser um sacerdote, pode ser uma bênção. Esse touro, não. Esse touro é um homem. Esse touro pode ser uma mulher, pastor? Não. A vaca é que é uma mulher. Então fique atento que possa ser que você pense que uma mulher não gosta de você, mas tem um homem que não gosta. É um homem. Não quer dizer que tem uma mulher que não gosta, mas esse touro aí é um homem que não gosta de você. E essa vaca é uma pessoa passiva. É. É porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Às vezes a gente sonha, pronto. Uma mulher está com um namorado, aí sonha um negócio e pensa logo que é um namorado. Às vezes não é com um namorado, às vezes é outra coisa. Porque a gente fica tão focado em uma coisa só que a gente sonha, aí pensa que é sobre essa coisa que a gente está focado. E às vezes o sonho não está focado. O sonho está mostrando outra coisa. Outro estilo, outra pessoa, outro grupo. Quem é que está me entendendo? O cara está com problema com inquilino, aí tudo que sonha pensa que é com inquilino. Não. O centro da sua vida não é um inquilino. Está tendo problema? Está. Mas às vezes Deus está mostrando outra coisa de outra situação. Entendeu? É. Agora pelo cabelo da cunhada mostra que é da família. É. É questão familiar. Esse touro aí está na questão familiar. Ok? Por causa do cabelo da cunhada. E você olhar e ver o cabelo bom. Então a cunhada leva a família. Cunhada, primo. E aí vem esse touro brabo tentando te ameaçar, mas não ataca, mas ele dá os freios. E tem essa vaca pacífica aí com esse cara de lado. Mostra que existe uma pessoa pacífica. E tem um touro brabo aí. Aí você diz, não, mas só conheço gente fêmea e ruim. Sim, mas tem um touro aí. É porque você não viu ainda. Pode ser que não seja nem o que você está pensando. Eu, meu marido, minhas amigas, minha prima, minha cunhada. Mas pode ser do outro lado da família. Por isso que os sonhos, às vezes, são mais entendidos. Quando está namorando, a gente pensa só naquele namoro. Quando está comendo, pensa só naquele... Quando está fazendo, está entendendo? Mas, às vezes, Deus não fala, não está falando nada daquilo. É outra coisa de outra situação. É. Pode ser família, pai, mãe. Pode ser alguém falando mal de você com a família do seu pai, com a família da sua mãe. A gente pensa que uma coisa é outra. Entendeu? O cara está com um problema com o filho. Aí vê uma pessoa dando um tiro. O cara diz, pronto, é o filho que está falando mal. Mas não é o filho. É o amigo. Mas como ele está focado porque o filho está dando problema, então ele vai dizer, meu filho falou mal de mim. É a metralhadora. Mas o sonho não está mostrando que é o filho. O sonho está mostrando que tem alguém te atirando, caluniando você. Às vezes é um amigo. Às vezes é um cunhado. Está entendendo? O mistério do sonho. Quando a gente está sentindo, por exemplo, o cara está sentindo um problema. Isso acontece muito em carro. Às vezes uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara diz, está havendo um barulhinho aqui. É a direção. Mas não é a direção, é o amortecedor. Mas o amortecedor não é parecido com a direção? É. Mas não é a direção. É o amortecedor. E às vezes é os dois. Mas um barulho é no amortecedor e outro barulho é na direção. Então, os sonhos, porque a gente está focado em uma coisa. Por exemplo, o cara está com crise de hemorroia. Todos os sonhos são para hemorroia. É porque a minha hemorroia. Não é. Essa hemorroia não é sua. Essa hemorroia não te pertence. Doenças não te pertence. Então, o cara está concentrado. Não. Pode ser um outro aviso. De outra coisa. Que a gente não percebe ainda. Aí o cara está com problema com a sogra. A sogra está enchendo o saco do cara. Aí todo sonho que o cara pensa, pensa só que naquela sogra. É a bicha. É a bicha mesmo. É a bicha que está feita. Mas não é com a sogra. Às vezes é com a filha. Às vezes é com a outra sogra. É com outro parente. Entendeu? Aí nós se enganamos por isso. Esse touro, essa vaca. Pode ser que seja daquela família que você está desconfiada. Que é ela. Mas pode ser outra família. Do outro lado da família. Então o cara estava preocupado com o filho. Pensando que era o filho. Que estava caluniando. Mas não, era o empregado. O empregado. A língua. Aí nós erramos nos sonhos por isso Porque quando a gente está com um problema A gente só pensa que é aquele problema Entendeu? A cunhada aí, o primo Representa a família Pode ser a família do seu esposo Pode ser sua família Mas aí como a gente está focado Numa coisa gente A gente só pensa que é aquela coisa Mas a gente não é Pode ser do outro lado da família Quem está me entendendo gente? A mulher está no estrangeiro A família do marido é americana Está dando trabalho Então tudo que ela sonha, ela só pensa Que é a família do marido, é americano Mas não, é a família dela aqui fazendo uma cumba Aqui no Brasil Para ela voltar para o Brasil Quem está me entendendo gente? Ela mais pastor Essa minha família aqui Dos Estados Unidos das Américas É uma família ruim, não sei o que lá Isso aconteceu na Alemanha A irmã mora na Alemanha A família é rica Teve algum problema Ela pensando que o sonho Vinha avisando da família que ela tinha problema Era a mãe dela aqui No Recife fazendo feitiço Para ela sair do país Isso já aconteceu em tantos casos Por isso que os sonhos É tão enigmático A gente pensa que é uma coisa E às vezes é outra O sonho ele vê enigmático Vamos ver outra situação hipotética Suíça A irmã Casado com o suíço Suíço muito bom Todo mundo bom Mas aí a família do suíço É meia É meia cismada com o brasileiro Então ela começou a ter sonhos estranhos Ah pastor Será que essa família desse suíço Mas a família suíça não gosta de feitiço E aí eu digo É da família Agora Não, mas eu só tenho problema Só com a família do suíço A minha mãe é crente Lá do Rio de Janeiro É da igreja fulana de tal É, eu não sei Eu sei que é problema na família Mas eu acho que não é com o seu suíço não Nem a família dele não Depois ela liga para mim A mãe fazendo promessas Cultos Para ela deixar o suíço rico E vir morar aqui no Rio de Janeiro Na comunidade A mãe crente Está entendendo a questão do sonho? Hã? Quem é que está entendendo? Então nós podemos nos enganar E às vezes o cara está com problema com o Toninho Aí sonha, ele é Toninho, né? Às vezes não é Toninho É Severino Hã? Aí o cara pensa que é com a família da mulher E é com a própria família dele Aí a pessoa pensa que é com a própria família É com a família do outro O sonho é enigmático Ele joga no ar Está entendendo? Ele joga no ar Uma situação Aí cada um Que tem que interpretar E ficar prevenido O sonho serve para prevenir Né? Ok? Quem é que está me entendendo? Pai É É É Então Quem é que entendeu? Então está havendo Esse touro brabo É uma pessoa que não gosta de ser um homem Um macho Possivelmente da família Aí como você está tendo problema só com as noras Com as amigas do marido Com a família do marido Você só leva para esse lado Mas possa ser na sua própria família Possa ser patrão Possa ser alguém É um homem O sonho está avisando Aí cabe a você descobrir quem é Tomara que descubra antes Porque ele está ameaçando, né? No mundo espiritual Né? É Ok? Ok? É Para você ter gente que tem a raiva de você Você não precisa fazer nada errado, não Por isso que a palavra chama Encarnou Tem gente que encarna com você Você dando ouro para essa pessoa Eu já vi gente Encarnar com a pessoa A pessoa ajudando E orando E buscando Para a pessoa ficar curada E a pessoa encarnar com a pessoa Então Você não precisa fazer o mal Para ter gente que tem raiva de você, não Repreenda o touro A vaca não A vaca é boa E esse rapaz do lado também Por causa das roupas dele E do estilo dele Tá bom? Ok? Veja aí Personagens trocados nos sonhos Joilson de Assis A gente sonha com a sogra e a filha Sonha com a filha e a mãe Né? Então existe personagens trocados nos sonhos Cabe a nós interpretar dietinho E saber que aviso é Que forma de informação é esta